MEGASPACE de energia ininterruptos nós estamos 15 anos de mercado e somos representantes de grandes marcas de geradores, de non-breaks, de estabilizadores e atendemos a cliente médio, pequeno, médio e grande, forte A Equipo Online 2010 é um sucesso? Sim, com certeza a gente fez bons contatos aqui estamos com boas facilidades de negócios acredito que a gente vai fazer bons negócios no futuro O espaço denominado MEGASPACE perfeito A direção está de parabéns tanto pelo espaço como pela ideia da feira